Você por acaso já quis aprender a usar uma impressora 3D, ou só queria achar um lugar que vende produtos de jogos e animes, ou de qualquer outro tema por um bom preço sem ter que vender seu rim pra conseguir alguma decoração bonita? Nesse caso conheçam o Ideia Viva 3D, que é um canal que te ensina a fazer acessórios e bonecos pela impressora 3D com vídeos aqui no YouTube, no TikTok, e não é esse focado em decorações de anime jogos. Tem vários outros tipos que são produzidos, como a coleção do Fundo do Mar, e também encomenda produtos impressos em 3D por um preço justo. É só mandar o Direct na conta do Instagram para encomendar seu produto. Eu até recebi uma placa personalizada do TikTok e alguns Pokemans, que ficaram maravilhosos por sinal. Então se estiveram interessados, esse canal está fixado na página inicial do canal e os links para do TikTok e Instagram estarão na descrição. Agora sem mais delongas, vamos voltar a nossa programação. E aí, Fênix? Se você morrer, a jaqueta fica pra mim. Ah, não mente essa. Tu quer o tênis também, eu tô ligado. Seix, se eu morrer, cê tá no comando. Alguém tem que cuidar desses desmiolados. Tô satisfeita. Vai tomar na pô mulher! É óbvio, você acha que eu seguro 70 quilos pra quê? Pô músculo! Pô, foi? Eu já saí da academia pensando em umas gatas tocando meus braços. Assim toca, sapato! Dente, sabe por que as escolas foram construídas no topo da montanha? Para terem estudos de alto nível. Entendi, entendi. Sabe por que o professor dessa escola levou os alunos pra fazer a prova na praia? Pra ver se eles têm uma maré de sorte. Sabe por que o professor dessa escola levou os alunos pra fazer a prova na praia? Sabe por que o professor dessa escola levou os alunos pra fazer a prova na praia?